Aquela fotografia que você me deu Guardei como lembrança do nosso amor Quando eu a vejo, sinto voltar o nosso passado E emocionado, ainda sinto teu calor Mulher, se saudade matasse, eu já tinha morrido Foi minha esposa, fui o seu marido Hoje vivemos assim separados Mulher, você foi no passado a minha esperança Quando em seu dedo eu pus a aliança Você jurou de viver ao meu lado Depois que você foi embora eu chorei de dor E parece que o próprio mundo caiu sobre mim Procurei então encontrar as portas de um bar qualquer Pra esquecer o amor desta mulher Desesperado eu cantava assim Mulher, se voltares um dia triste e arrependida Jamais será o amor da minha vida Não quero mais você pra mim morreu Mulher, siga teu caminho Eu tenho esta vida sua Amando os teus amores da rua E esquecendo o amor que foi teu Depois que você foi embora Agora eu chorei de dor E parece que o próprio mundo caiu sobre mim Procurei então encontrar as portas de um bar qualquer Pra esquecer o amor desta mulher Desesperado eu cantava assim Mulher, se voltares um dia triste e arrependida Jamais será o amor da minha vida Não quero mais você pra mim morreu Mulher, siga teu caminho Esta vida sua A mão dos teus amores da rua E esquecendo o amor que foi teu A mão dos teus amores da rua A mão dos teus amores da rua A mão dos teus amores da rua Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Quando por ti chorei Você zombou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Tarde demais Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Quando por ti chorei Você zombou de mim Você zombou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais